A CIDADE NO BRASIL Uma nova manhã, cá estamos, amanhã de terça-feira, e para o acompanhar até pertinho das 10, sempre assim, de segunda a sexta, em cada dia, nós temos para si, especialmente para si, uma nova manhã. Dizer-vos que nesta terça-feira estamos com o céu azul e o sol a brilhar, daqui a pouco vamos olhar lá para fora, para já para já, vamos cumprimentar aqueles que vão fazendo connosco o programa, vamos até ali ao Estúdio 1 da Norte Litoral TV, é lá que se encontra a Diana Coelho. Olá, viva Diana, bom dia. Olá, muito bom dia. Olá, Rui, olá, António, olá, todas as pessoas que estão lá em casa, nesta nova manhã, a assistir ao nosso programa. Hoje posso dizer que em Vila de Conde, apesar de não ser sexta-feira, estava tránsito para a Vila de Conde, as pessoas decidiram ir todas para a praia. Ora, 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 ora. E acho muito bem, porque está na altura das pessoas se divertirem, não é? No inverno também, mas... Poxa, mas nesta altura de verão e com o sol a brilhar, se bem que hoje está um pouco de vento, e é isso que vamos constatar já daqui a pouco, quando fomos lá para fora, até porque o António está lá fora com a nossa Helena Alves, que também está lá por fora, António Ferreira, que vai lá para cima, exatamente para o topo do nosso programa, ele está em direto de Esposentes. Olá, viva António. Então, muito bom dia. Onde é que estás? Para já estou a ver o rio atrás de ti, as dunas de fã, os bancos de Esposentes. Bom dia. Olá, viva António. Para já, António, podes, entretanto, tentar resolver esse problema, nós vamos continuando daqui, daqui a pouco vamos, não, não temos mesmo o António, ele vai falando, mas não há António para ninguém, e não sabemos muito bem porquê, porque realmente o António ainda há pouco estava aqui à conversa connosco, mesmo antes de começarmos com o nosso programa. De qualquer forma, vamos só olhar lá para fora, lá para fora, cidade... Então, para o Brasil aí, não? É, lá para fora, não é? É isso aí. Nossa seleção está no Brasil, ontem não correu bem, mas pronto. A ver, vamos. Mas, deixem-me só mostrar-vos imagens em direto, então, da povo, aliás, de Vila do Conde, Igreja da Senhora dos Navegantes, essas são as imagens que nós estamos agora aqui a ver em direto, e que... Estamos a ver em direto, não estamos? Estamos. Estás-me a ouvir ou não? Agora estou a ouvir o António, sim, agora já te estou a ouvir, António. Mas estamos a ouvir imagens em direto de Vila do Conde, agora vamos passar para a cidade de Esposente, ora, aí está, passamos agora para a cidade de Esposente, este parque que agora temos aqui é Esposente, Parque Infantil, bem junto ao Rio, à Capela, à Capela, não, ao Posto dos Corros, a Náufragos, e também passamos para a Póvoa do Varzim, para vermos, então, precisamente, as imagens da Póvoa do Varzim, zona do casino, o mar, muito azul, também nestas imagens. Agora vamos ficar, finalmente, creio eu, com o António, que vai estar aqui em direto no nosso programa Olá Viva António, então, desta vez acho que sim, Olá Viva, muito bom dia. E pronto, e voltamos a ficar sem o António. O António está zangado connosco hoje, só pode. Eu não sei qual é o problema com o António, vamos tentar descobrir realmente o que é que se passa com o António, vamos aqui para este lado. Eu acho que quando o António... António, tens de fazer o programa a pé, eu acho que é isso que tem que acontecer, vamos ter que ficar com o António a pé, entretanto, deixem-me só mudar aqui uma situação na nossa página também da internet, que há pouco não estava, e agora vai passar a estar também disponível com a nossa emissão em direto, logo a abrir, para não estarem à procura, é mais fácil assim. E eu acho incrível estas aventuras, quando se faz programa em direto, é mesmo assim. Por exemplo, agora podemos ver como é que está o tempo lá fora. 21 graus é a temperatura que tínhamos. Estou a ouvir ruim. Agora já estou a ouvir, António. Só que agora estamos sem imagem, António. Agora temos voz e não temos imagem. A imagem está a chegar, tudo muito azul, para já o céu, é a única coisa que eu consigo ver, mas 21 graus é então a temperatura que se faz sentir nesta altura. Então, 23 graus é a temperatura, já agora atualizada. António, o António vai se sentar, vamos ficar sem som. Pois. Pois, não estou a ouvir, António. Deve ser desse local, António. Quando vais para aí, não há som. Está muito baixa a emissão. Não, eu acho incrível. O António vai junto da câmera, fala e a gente ouve. O António afasta-se e não ouvimos. Pode ser o microfone. Pode ser o microfone. Pode ser ali o cabo, realmente. Estas coisas, tecnicamente é mesmo assim. É o cabo das tormentas. Olha, foi muito bem tirada essa. O cabo das tormentas. 23 graus nesta altura. Olha, é o dia mais quente dos últimos dias, porque geralmente a esta hora estamos com... Está quente aí ao menos. Está, António. Já te estou a ouvir outra vez, António. Só que agora estamos sem imagem. Eu ia dizer, fecho luz, mas não. Fecho som. E agora continuas-me a ouvir? Fala, António. Estás-me a ouvir agora? Estamos a ouvir assim baixinho, mas estamos. Ora, vai lá falando então. Eu queria mais uma vez, vamos dizer, esta jornada toda mais excelente manhã. Estamos no final de todos. Estamos indisposto muito possível. São medicamentos. Bom, é que seja um desagradável, mas que se percebe que está a ser neste início do manhã. Aquilo que eu vou dizer, estamos junto também com o edifício de Espanza Náufra, não é? Mas é realmente uma zona muito privilegiada aqui de Espanza Náufra e vamos começar a ver o edifício de Espanza Náufra. António, eu penso que estou a resolver-te o problema dizendo isto. Portanto, nós deixamos de te ouvir porque creio eu que, nós estamos agora a ver estas imagens, tudo bem, mas creio eu que o teu som não está a entrar pelo teu microfone, mas sim, ou pelo microfone do computador ou pelo microfone da câmara. Por isso é que não te estamos a ouvir, porque a câmara afastou-se de ti e nós deixamos de te ouvir e ouvimos apenas o vento. Portanto, eu penso que será uma destas situações, o microfone não está a funcionar e o som que nos chega é ou pelo computador ou pelo microfone da câmara que está a tirar as imagens. Entretanto, enquanto vais resolvendo este problema, nós avançamos aqui no programa e vamos ficar com a nossa revista de imprensa que hoje... Agora estás-me a ouvir? Ah, agora sim, agora sim. Oh, António, bem-vindo ao programa. Agora sim. Ah, António. Ah. É o vento. Ah, pois é, o vento leva... O vento leva, às vezes, leva a nossa percepção das coisas, é um pouco assim. E então podes começar por dizer tudo o que estavas a dizer, porque nós ouvimos tão mal que agora é melhor realmente falar-se. Dizer-te o quê? E para eu dar bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Mas só agora que estás a chegar. Não deixava chegar até aí. Mas dizer-te o quê? Porque estamos no Parque Radical em Esposende, onde temos esta caravela que tem um simbolismo muito grande, principalmente para a gente do mar. E este Parque Radical que é um local de encontro, principalmente aos fins de semana, com muitas atividades por vezes a serem realizadas aqui neste parque. Temos depois, ao lado direito, conforme a Câmara vai rodando, temos também a zona do Mercado Municipal e o posto da Guarda Fiscal. Tendo depois, ali ao fundo, eu vou passar aqui até, vemos ali a Guarda Fiscal e depois temos a marca que poderemos assim dizer, deste Largo, que é o Largo Rodrigues Sampaio, com a Igreja, ao fundo, a Igreja Matriz de Esposende. No magnífico dia, podemos dizer, com muito vento, o vento não sendo desagradável, até por vezes sabe bem, sentimos é que realmente o Sol está a aquecer a temperatura conforme vai evoluindo. Apesar que dá uma descida de temperatura para hoje. Vamos ver o que é que isto vai dar. Sim, mas muito ligeiro. Porque estas oscilações já não estão com nada. Vamos descer um grauzinho apenas. 30 era a máxima de ontem, 29 é a máxima de hoje, se bem que aí para essa zona a máxima continua a ser, no distrito de Braga e Viana do Castelo, a máxima continua a ser para os 30, 31 graus. Portanto, há uma pequeníssima descida, poderão chegar se calhar aos 29, mas vamos continuar com bom tempo. Já estamos com 23 nesta altura aqui na Póvoa de Varzinha e estarão os 24 nesta altura já também. Há pouco ouvi a Helena precisamente a queixar-se do calor, mas estamos com esta visão fantástica do centro da cidade, o céu muito azul, muito, muito sol, então em direto do centro da cidade de Esposente. Entretanto, António, finalmente conseguimos ver-te. Vamos só fazer, porque hoje não vamos ter as notícias habituais, porque estamos no exterior também em Esposente, junto aqui à zona dos Corros Anáufragos. Vamos só fazer muito rapidamente uma revista de imprensa, hoje marcada pela desilusão da Seleção Nacional e voltamos já à conversa com Esposente. Muito bem, já estamos a ouvir a primeira página do Correio da Manhã, Seleção Apagada, Derrota Humilhante. É então o grande título nesta primeira página. Novo ataque à função pública é também outro dos destaques. Passamos para o Jornal de Notícias, também com a seleção. Não destrói camos nadinha. 4 a 0, falhas infantis, pouco Ronaldo e a expulsão de Pepe ajudaram Merkel a vibrar nas bancadas e no balneário germânico. Passamos, entretanto, para a primeira página do Diário de Notícias. 4 a 0, uma estreia desastrada, é o grande título. E depois a cara de desânimo de Cristiano Ronaldo. 341 portugueses abandonam o país todos os dias. É também outro dos títulos nesta primeira página. Passamos para o Jornal Público. Ora está, Mundial 2014, Portugal sofre a maior derrota de sempre em fases finais das grandes competições. E depois, lá em cima, Fundo de Resgate do Euro continuará a vigiar Portugal até 2045. Vamos ter que aguentar com a vigia da Europa. Passamos para o Jornal I. Seleção em crise sofre a maior derrota de sempre em mundiais. E a primeira página feita com Cristiano Ronaldo. Então, são estes os títulos dos jornais generalistas. Passamos para o Jornal Record. Passamos agora aos desportistas. Desastre 4 a 0. Paulo Bento diz reformular tudo seria um erro. Depois, três baixas para domingo. Hugo Almeida e Fábio Coentrão param 10 dias devido à lesão. E Pepe leva o vermelho. Está suspenso. Para continuarmos agora com o Jornal, a bola. Sem pés nem cabeça. Pior derrota de sempre em fases finais de europeus ou mundiais. E depois temos um momento em que Pepe perdeu a cabeça. Tanto a perdeu que abaixou tanto que levou o cartão vermelho. 4 a 0 neste desastre, então, da Seleção Nacional. Passamos agora para o Jornal O Jogo. O lindo serviço é este o título do Jornal O Jogo. Seleção já está como gosta. Essa é que é essa. Ou seja, a queixar-se do árbitro e a correr atrás do prejuízo. E, geralmente, as coisas até funcionam melhor assim. A ver, vamos. Foram as principais páginas dos jornais publicadas nesta manhã. E agora vamos lá ficar os três, então, cá estamos, comodamente instalados. Tanto eu, na Póvoa do Varzim, como a nossa Diana, em Vila do Conto. E o António, no Jardim, à beira-mar e à beira-rio, plantado. Ali é que se está bem, António. Ali é que se está bem, António. Fantástico. E, então, podes falar, António. Podes falar. Não, realmente está-se bem, é como vocês dizem. Está-se sempre muito melhor do que no ar-condicionado. Só é pena vocês não poderem estar aqui. Mas amanhã eu já vos vou tirar aí da vossa área de conforto. Do nosso ninho. Costuma-se dizer, chama-o António, mas neste caso era o António a chamar-nos a nós. Olha, ela hoje está inspirada, António. É, para passar um pouco mais de alegria, tendes que sair daí. Porque é como se pode ver pelas imagens. Um excelente dia, volta a frisar, o vento, por vezes, é desagradável mais pela sua intensidade do que não podemos dizer que está frio, o vento, mas é agradável estando o dia, em termos da temperatura, a aquecer. Esta zona é uma zona espetacular para quem quiser vir iniciar o dia ou finalizar o dia aqui junto ao rio, onde muita gente, por vezes, vem até cá para sentado, desfrutar, então, desta belíssima paisagem. Aquilo que podemos dizer, e que bem que sabe hoje, estar numa reflexão, ou pelo menos, numa, num devaneio, depois de uma desilusão como aquela que tivemos ontem. Oh, António, nem me falas em desilusão, porque a única coisa que me fez ultrapassar... Mas tu achas que não era previsível aquilo que aconteceu ontem? Não, francamente não. Eu achei que, eu vou ser franco, eu sou um otimista, e, portanto, achei que Portugal até poderia conseguir... Tu vês sempre o corpo meio cheio, não é? É, não é isso. Eu achei que Portugal poderia conseguir um bom resultado, embora isto fosse apenas teoricamente, porque, no fundo, no fundo, eu sabia que Portugal iria perder. Um a dois, agora, por quatro, com... Bom, para já com aquele penalti, que, na minha opinião, até nem era penalti. O primeiro gol da Alemanha foi arrancado ali a ferros, aquele penalti. E, depois, a forma como ficamos sem o Pepe, que eu acho que é perfeitamente infantil, num dos jogadores que estivemos todos à espera que recuperasse para estar apto para o Mundial, e depois de estar apto a fazer o que fez, não se faz. É um profissional, pôs em causa a Seleção Nacional, com a sua atitude, e um homem que ganha tanto dinheiro, e que tem Portugal no coração, segundo diz, fazer aquilo e dar cabo da Seleção... Olha se aquilo do Pepe, desculpa lá interromper-te, olha se aquilo do Pepe fosse com o Ricardo Quaresmo. Pois, exatamente. Era logo... Olha, olha, exatamente. E agora fizeste-te lembrar bem esse pequeno pormenor. Se fosse o Ricardo Quaresmo a fazer... Se bem que, António, eu estou fartíssimo de ver daquelas atitudes em campo, ele não agrediu ninguém, ele apenas foi lá chamar a atenção do colega germânico, que tinha forçado a falta, e às vezes nós vemos os jogadores a fazer isto, e muitas vezes nem o amarelo é mostrado, é apenas advertido, porque ele não agrediu. Ele chegou ali, apenas falou alto, encostou a cabeça, só que não tinha nada a que fazer aquilo. E o árbitro mostrou o vermelho direto, assim, logo, de repente... O que fez-te ver, eu acho que não se deve branquear aquilo que foi feito, porque o árbitro nem falta marcou. Pois foi, exato. Deixem-me só mostrar aqui esta imagem, que é fantástica, e ao mesmo tempo arrepiante, que é este bicho que temos no ecrã, na praia de Espinho. Estamos agora a ver imagens da praia de Espinho. O bicho já foi embora, e ainda bem. Mas vamos lá continuar a nossa conversa ali com o António. Não, mas é isso, é que o árbitro nem marcou falta, exatamente, e o Pepe não tinha nada a que ter feito aquilo. Pôs em causa à seleção. Agora, o que eu acho que é mais grave ainda, é que ficamos sem, logo na primeira parte, sem o Hugo Almeida. Boa ou má aposta de Paulo Bento, era ele que estava ali na frente do ataque. Ficamos sem o Fábio Coentrão, que é um jogador que vai fazer muita falta na defesa e nas transições, porque é dos melhores jogadores que nós temos a fazer os contra-ataques da Seleção Nacional, e para domingo, à partida, vamos ficar sem estes dois jogadores, mais o Pepe, que fica castigado pelo menos um jogo. A ver, vamos, nada está perdido. Como dizia ali o jornal O Jogo, já estamos como gostamos, que é a queixar-nos do árbitro e a correr atrás do prejuízo. E essa é que é a realidade. Nós temos melhores resultados assim, quando estamos, falando um português mais rasca, quando estamos à rasca, e a ver, vamos, o que é que vai acontecer. De qualquer forma, há que continuar a ter fé, António, e vestir a camisola da Seleção Nacional novamente no próximo domingo para apoiarmos a Seleção. Isso não está em causa, Rui. Isso não está em causa. O que está em causa é que voltamos a continuar a jogar com nomes. E repara, a Seleção, por exemplo, inglesa, ainda ontem isso era comentado, o treinador, penso que é o Roy Hudson, aguentou as pressões que vinham de todo lado, mas ele reformulou a equipa toda da Inglaterra e ela pode este ano não ser aquilo que os ingleses esperam, mas não tenho dúvidas nenhumas que o próximo campeonato europeu a Inglaterra vai ter uma palavra a dizer. Aliás, a Inglaterra chega ao Mundial sem perder um único jogo da qualificação. Portugal não. Portugal leva exatamente a mesma equipa que jogou em 2012. Em dois anos não ter, nem que fosse um, para dizer assim, olha, pelo menos conseguimos ir buscar um da nova fornada. Não. Ele continua na mesma. O que eu acho é que se equaciona. Eu continuo a dizer, acho que, é a minha opinião, um técnico, mas não é só em termos da seleção como nos clubes. Quer dizer, não se pode pôr um jogo hoje que envolve milhões na mão de uma pessoa. E é aquilo que nós vemos. Quer dizer, o Paulo Bento decide aquilo de milhões e chega ao fim e ao cabo, mostra o quê? Mostrou que não está preparado para estar à frente de uma seleção, por várias razões. E começa-se por dizer, quem conhece o Brasil é de loucos, virem passar férias para Campinas e vão para trabalhar para, agora foram para Salvador, a seguir vão para Manaus, que ainda é pior do que Salvador em termos de umidade e de temperatura, e depois regressam sempre à piscina, a Campinas, onde está fresquinho. E os alemães? Se tu reparas, os alemães estão há 10 dias na zona de Salvador, estão em Porto Seguro, portanto têm um clima idêntico, e que ontem deram cartas. E não me venham dizer que os alemães já estão habituados a este clima, porque eu saiba que na Alemanha é pior do que em Portugal em termos de clima. Exatamente. E por isso mesmo, acho que se brincou muito, foram todos a cruzar férias, estão todos preocupados a saber quanto é que vai dar para receberem pela sua participação, e depois fica tudo em casa e tudo bem, está tudo tranquilo. Só que se está a mexer com a sensibilidade de milhões de portugueses que estão cá em Portugal, e que estão por a diáspora, que estão por esse mundo fora. E viu-se ontem a vergonha que muitos sentiram, principalmente na Alemanha, que começaram todos juntos, e quando acabou o jogo só estavam alemães. E é isto que as pessoas têm que ver, porque tu vês, aquilo é uma festa. Vai à seleção, agora está mais 10 mil para o próximo treino, que é amanhã, hoje estão de folga. Estão mais 10 mil, está o estádio ocupado na totalidade, e então vai haver festa outra vez. E andámos de festa em festa, e na festa principal, Olha, António, esperemos é que andemos de festa em festa até à festa final. Vamos acreditar, vamos acreditar. Realmente, eu sublinho tudo aquilo que tu disseste, tens toda a razão, sublinho realmente esse aspecto de Campinas, o facto de não estarmos... Além de viajarem duas a três horas, sempre que têm que ir para os jogos. Exatamente. Apesar de dois dias antes, não é? Exatamente. Mas, olha, vamos ficar à espera que realmente as coisas melhorem para o domingo, e possamos fazer ainda um grande Mundial, porque alguns bruxos pelo mundo fora disseram que Portugal ia fazer um grande Mundial. Esperemos que sim, esperemos que sim. E olha, a Espanha que é... Exatamente, a Espanha que é... Exatamente, os Estados Unidos, pelo menos a primeira parte, e digo-te uma coisa, é uma seleção a ter em conta, mesmo até o Ghana, mas os Estados Unidos, e eles perderam um grande elemento ontem, também com problema muscular. Exatamente. Mas, independentemente disso... Mas eles também começaram o jogo a ganhar, não é? Marcaram um golo aos 30 segundos. É de ter em conta, é de ter em conta, isso é como tudo. Pois, exatamente. Há que jogar para isso. E refare, quais são as seleções que têm os elementos mais... com mais idade? Espanha e Portugal. Exatamente. Espanha levou 5, Portugal levou 4. Pronto, e então? Tem a ver com mais idade, mais golos também. Ó, António, vamos pensar simpaticamente e positivamente... Vamos esperar que as coisas melhorem, que eles consigam, que é aquilo que todos nós queremos. Claro, ora está. E para domingo as coisas vão ocorrer com certeza bem, e se calhar vamos ainda fazer um grande campeonato do mundo. Esperemos nós, bem que sim. Olha, e que daqui a um ano, nas nossas efemérides, estejamos a falar disto, como o arranque negativo da seleção, que nos deu, digamos que, um embalo para sermos, sei lá, vice-campeões do mundo, ou campeões do mundo, ou seja lá o que for. Esperemos nós. Agora, deixa-me só dar um saltinho até Espinho. Vamos só ver rapidamente imagens em direto de Espinho. Ora, cá está o mar azul, vento, estamos a ver muito, muito vento, também nesta manhã, vento norte, vemos ali por aquela bandeira verde, esteada na praia de Espinho, para já não está muita gente na praia. Agora vamos ver o rio que é de Esposende, exatamente, o rio Cávado, que nós vamos ver nesta altura. Ora, aí está, o rio Cávado a correr em direção ao mar, é isso que estamos a ver nesta altura também, nestas imagens que nos chegam em direto de Esposende. E nós continuamos a visitar, digamos que, locais lá de fora. Olha este barquinho agora aqui no rio, fantástico. O barquinho que vai sair, vai sair a barra lá ao fundo, lá vai ele a caminho do mar para a sua faina, imagens em direto. Como imagens são aquelas que nós vamos ter agora, precisamente do centro de Madrid. É o edifício Metrópolis, este edifício aqui que temos à nossa frente, com esta cúpula castanha, castanha não, cinzenta, os carros ali parados nos semáforos, muito trânsito a Madrid, muita gente a atravessar a rua, imagens em direto então desta praça, onde fica o edifício Metrópolis em Madrid. Assim viajamos até Madrid. Agora viajamos para o nosso estúdio ali, a nossa Diana Coelho, que nos vai trazer a notícia curiosa para hoje. Diana, o que é que preparaste para nós? Diz-nos tudo, conta-nos tudo. Como já sabia que vocês iriam falar sobre futebol, trouxe as pessoas que fazem os melhores truques de habilidade e fintas com uma bola de futebol. Ora, muito bem. Ora, se calhar alguém que poderia fazer falta ontem à Seleção Nacional. Ora, vamos lá ver então. Vamos ver, vamos então. Não sei se já estás a ver o vídeo. Já estamos a ver. Ah, fantástico. Repara este senhor para além de... Olha-me só para este desgolo. Não sei se o Cristiano Ronaldo conseguiria fazer isto. Alguns deles. Sim, olha, o Cristiano Ronaldo faz aquilo. Olha este miúdo de... Atirar a bola ali pela janela. A jogar a bola no Metropolitano. Esta miúda a jogar, a fazer estas coisas. Isto aqui são passos à Ronaldo. Eu acho que este rapaz está de olhos fechados e a cantar. Tumba. Isto aqui é uma bola de futebol. Não, aquilo é futebol e basquete. Exatamente. Não, muito bom. Realmente, há pessoas que estão... São os virtuosos da bola. E pronto. Muito bem. Olha, nem de propósito estemos aqui a falar sobre futebol. Entretanto, vamos lá para fora, porque a imagem que estamos a receber agora de Esposente quase que faz lembrar-se aquela imagem de Hollywood. Oh, António, ali, em vez daquele passadiço que lá está em cima, se estivesse escrito Hollywood, enganavas toda a gente, não fosse também o rio a passar cá em baixo. Mas é uma imagem muito bonita essa. E era só colocar as letras, que é aquilo que se passa em Hollywood. Exatamente. É uma frustração, tu vês aquelas letras por todo o lado e chegas lá e pensas que aquilo que é uma coisa do outro mundo, aquilo parece-se quase letras em ferro coladas no monte. É verdade. É realmente... Isto é o local onde nós estivemos o ano passado com o nosso amigo Carlos Rio a fazer um programa daquela... Aquele nosso programa quase nacional de geografia. Aquele miradouro, podemos assim dizer, do lado de Ofir e que vemos agora a imagem de toda aquela zona que está do lado esquerdo do rio Cávado e que vemos que já para muitos estão habituados a que nós tenhamos estas imagens a passar frequentemente aqui no nosso programa e vamos ver as estão faladas torres de Ofir. Ora, aí está. E o Pinhal de Ofir? E o Pinhal de Ofir. E o antigo Hotel do Pinhal, que fica ali mais para a esquerda. Hotel do Pinhal levou-te por a ver. Exatamente, que é uma antiga... Que agora é uma discoteca, não é? Agora é uma discoteca. É por ali. Exatamente, ora aí está, ali em frente. Que agora é uma discoteca bem conhecida, de fã. Exatamente, ora aí está. A juventude passa as suas noites. Exatamente, no verão, não é? Já começaram a passar as noites ao fim de semana, creio eu. Sim, começou este fim de semana. Foi a abertura, a abertura foi este fim de semana e como sempre, pronto, movimenta milhares de jovens que vão desfrutar de uma área de lazer, mas ao mesmo tempo tem uma vista... Rui, eu continuo sempre a dizer... É verdade, é verdade. Perdão, tem realmente os locais, mas o que eles têm de melhor é a vista sobre o Esposento e isso engrandece muito a terra. Olha, mas deixa-me dizer-te que ainda me lembro do tempo em que o Hotel Ao Fir, aliás, o Hotel Pinhal era mesmo hotel. Por exemplo, olha, fez-se lá um grande programa de televisão que eram os Jogos Sem Fronteiras em Português, que eram os Jogos Sem Barreiras, lembra-se disso? E a sessão do Esposento foi feita precisamente no Hotel Ao Fir, no Hotel do Pinhal, em Fão. Isto aí... Não fazia parte desses Jogos Sem Barreiras e sem o trauma que foi que até ficou adiado. Exatamente, por causa da rivalidade. E ligaram a corrente elétrica. Pô, exatamente. E porquê, porquê, porquê? Por causa da rivalidade, porque os locutores e toda a produção dizia aqui estamos nós, Esposento, e eles diziam, oh senhor, aqui é Fão. E então houve... Olha, por isso agora passou a ser a Púlia. Olha, pois, agora é Fão a Púlia. É o grande problema. Estás a ver as coisas, as voltas que o mundo dá. Ora, muito bem. António, nós entretanto vamos só aqui também muito rapidamente com a nossa Diana a conhecer alguns dos acontecimentos que foram marcando a história ao longo dos anos e é a nossa habitual resenha histórica nas efemérides de hoje. Diana? É verdade, acho que é dia 17 de junho, terça-feira. Em 1882, nasceu o compositor russo Igor Stravinsky. Verdade, o Igor Stravinsky tem grandes composições. Em 1944, a Islândia tornava-se independente da Dinamarca. Ora, aí está. Em 1992, o desportista norte-americano O.G. Simpson era absolvido do assassinato da sua mulher. E sabes que este julgamento era transmitido em direto todos os dias e eu cheguei a acompanhar-se muito em direto. Eu não sei, porque eu nasci nessa altura. Ah, pois. Mas deixa-me dizer-te que eu acompanhei este julgamento e foi surpreendente da forma como o O.J. Simpson se safou da prisão, não é? Foi livado. Há coisas impressionantes. É, mesmo. Em 2009, morria o maestro José Calvário. Grande nome da música dos festivais José Calvário. Temos também, já em 2012, o ciclista Poveiro Rui Costa vencia a volta à Suíça pela primeira vez. Ora, está. Depois vendeu... Vendeu. Venceu. Venceu. Venceu pela segunda vez no ano a seguir. E nesta altura está à procura da terceira vitória. Ele no domingo era 28º. E como é que está a correr? Espera lá. No sábado era 28º. No domingo passou para 26º. Ontem já era 16º. E ele está a continuar a subir, a subir, a subir na tabela. Portanto, vamos esperar que ele ganhe pela terceira vez consecutiva. Seria bonito, então, esta volta à Suíça. Ele, no entanto, só pensa agora, é mesmo na volta à França a seguir. Quem é que os faz anos? Gente conhecida. Gente famosa. Para o dia 17 de junho, temos Matiz Brasileira, Arlette Salles, que faz 72 anos. Bem conhecida desta novela, Os Arlette Salles. E temos o ciclista belga, Eddie Mesh, que faz 69 anos. Muito conhecido também. E ele que venceu várias voltas à França. Venceu ou pelo menos conseguiu-se bem em várias voltas à França. Eu creio que ele ganhou pelo menos uma. Eddie Mesh é, sem dúvida, dos grandes nomes do ciclismo mundial. Pois, muito bem. Já temos mais uma paisagem onde poderíamos ter escrito Hollywood. Mas não. Temos uma capelinha. E penso eu que foi a capelinha que tu visitaste num dos últimos programas, creio eu, António. Ou não? Não. Esta é uma outra capelinha. Nós estivemos na Senhora da Paz, a semana passada. E esta é a capela de São Lourenço. Ah, mas já lá fosse. Em Fila Chá. Não fosse. Há uns tempos. Bem há um ano, coisa assim. Estou eu com ideia, não sei. Se calhar não. Sim, sim, sim. Onde estivemos e que se pode ver do local onde nos encontramos aqui no Parque Radical em Exposente. Com muito movimento que se possa ver aqui nesta rotunda. E no centro, podemos assim dizer, no centro de Exposente. Como se vê, está um magnífico dia, um dia para quem puder ir até à praia, como tem sido estes últimos dias, não só aqui em Exposente, como na Pó, Vila do Conde e por um país inteiro. Ora, aí está. Fica o convite para que hoje saiam de casa, possam passear. Estamos a ver imagens em direto de Exposente. Agora também, ora cá está o tal Parque Radical, ali a zona das crianças, aquele barco onde as crianças gostam de brincar. E depois temos o rio logo a seguir, aqui os socorros náufragos. E depois, então, o rio que vamos ver já de seguida nestas imagens em direto. Ora, aí está. Entretanto, passamos para Vila do Conde, muito rapidamente. Ora, aí está a imagens também em direto da Igreja do Senhor dos Navegantes. Passamos agora para a Póvoa de Varzim para vermos o Casino, o céu azul, o sol a brilhar intensamente. Vamos voltar a Exposente no centro da cidade com um barco a regressar. É isso que vamos ver. Ora, aí está. O barco vai regressando aqui na zona da Foz do rio Cávado em Exposente. São imagens que estamos, então, a receber em direto no nosso programa. E pronto, vamos, entretanto, António, chegar ao final. Para que nos possamos também despedir deste nosso programa, em que estivemos, assim também, em direto de Exposente e com o António junto ao rio Cávado. Vamos começar as despedidas pela nossa Diana Coelho. Diana. Queria já a todos uma ótima terça-feira, hoje que é dia 17 de junho. Estamos, já estamos no verão e espero que as pessoas aproveitem as suas férias, as pessoas que têm. E deixe-nos acompanhar sempre na nova manhã, todos os dias de manhã. Se não puder de manhã, cá estamos de tarde, que nem é tarde nem é sede. Ora, aí está. E à noite também temos programas. Verdade. E vamos tendo sempre programas. Vamos tendo sempre. É, vamos tendo sempre programas. Mas deixe-me só dizer-te uma coisa e corrigir já agora. É que estamos já no verão com o tempo de verão, porque o verão no calendário só chega no sábado. Essa que é essa. Sim, sim. Ainda estamos na primavera. Mas pronto, já nos sentimos no verão com este calor todo e lá em cima vejam o António. Já me lembro disso. Chega dia 21, não é? É, chega dia 21. O António, entretanto, é que já está ali a preparar os calções para dar um mergulho no rio Cávado, mal a cabo programa. É ou não é, António? Olha, o António deixou de nos ouvir. Eu acho que ele está a fazer um momento de silêncio em Almeida em Portugal. António, vamos gritar. António, António. Eu sei, eu sei o que é que vós quereis, mas se quereis, tendes que vir até a Exposente para desfrutar de tudo aquilo que temos aqui para vos oferecer. Era as pilhas que falaram. No lugar a agradecer a todos aqueles que nos acompanharam em mais uma nova manhã. Não esquecer que amanhã vamos estar novamente no exterior, a equipa toda vai estar em Apúlia, no Apúlia Club. Vamos dar a conhecer algo que a freguesia da Apúlia, muitas das vezes até nem pode reconhecer, eventualmente, aquilo que é o Apúlia Club. É um ginásio com tudo aquilo que pode oferecer a todos os seus clientes, mas em termos de manutenção, com piscina e depois ainda tem a parte de acupuntura. Mas para nós sabermos mais desta importante empresa e também deste importante serviço que é prestado não só à freguesia da Apúlia, mas como ao Conselho e fora do Conselho, e muitos são aqueles que seja da Póvoa, de Vila de Conde, de Braga, Famalicão, Guimarães, enfim, que visitam o Apúlia Club e amanhã vão perceber porquê. Por isso, então, nós estaremos amanhã, aliás, para a Esposa de Serviço TV, amanhã será um dia de muita movimentação. De manhã estaremos em Apúlia e depois à noite, com o programa Conversa Afiada, estaremos em Vila Praia de Âncora para fazermos de lá o programa com o Ramiro Santos e com o professor João Batista, a partir da Quintinha da Arga, onde iremos então, os nossos protagonistas irão fazer o Conversa Afiada amanhã. Portanto, um dia muito concorrido, um dia muito movimentado. Mas para isso, amanhã teremos tempo de lhes explicar tudo. Mais uma vez, obrigado, uma boa terça-feira e então, até amanhã. Muito obrigado, António, e então, até amanhã. Fica essa proposta para que amanhã estejamos, então, a fazer o programa no Apúlia Club, em Apúlia, a Esposente, lá estaremos, toda a equipa. E se vamos para o ginásio, vamos levar, naturalmente, todo o equipamento para fazermos a ginástica necessária. Um grande abraço, tudo bom para vocês e então, até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.